Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça afasta a multa contra a empresa que alega impossibilidade de interceptar mensagens criptografadas. A terceira sessão do STJ considerou ilegal a aplicação de multa contra a empresa proprietária de aplicativo de troca de mensagens que deixou de cumprir determinação judicial para interceptar mensagens trocadas por pessoas suspeitas de atividades criminosas. A decisão foi durante a análise de recurso em que a empresa pediu a suspensão da multa imposta alegando que aplica criptografia de ponta a ponta em seus serviços de comunicação, o que a impede de cumprir a ordem judicial. O Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que a empresa não comprovou a impossibilidade técnica e aplicou a multa. Em sua defesa no recurso ao STJ, a empresa afirmou não haver nada no processo que demonstre sua capacidade técnica de interceptar conversas protegidas por criptografia, recurso autorizado e incentivado pela legislação brasileira. No voto, o ministro Ribeiro Dantas afirmou ser juridicamente possível a imposição da multa mesmo diante da impossibilidade de quebra do sigilo em razão da criptografia, porque o defeito no serviço decorre da exploração da atividade lucrativa desenvolvida normalmente pela empresa. Para o ministro, afastar a responsabilidade da empresa em tal situação poderia incentivar os crimes praticados com o uso dessa tecnologia. No entanto, o Ribeiro Dantas destacou que está em andamento no Supremo Tribunal Federal o julgamento que discute a constitucionalidade da criptografia e que, de acordo com os votos proferidos até o momento, o entendimento é de que, ao assegurar a privacidade da comunicação por meio da criptografia, o aplicativo está protegendo a liberdade de expressão, direito fundamental reconhecido expressamente na Constituição Federal. Assim, o ministro votou por afastar a multa imposta à empresa proprietária do aplicativo e foi acompanhado pela maioria da terceira sessão.